Olá galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês tenham visto nos vídeos anteriores, o Zap tem entrado aqui em casa e fazido umas armadilhas pra gente, umas brincadeiras galerinha. É verdade, o Zap tem aprontado muito com a gente. E no vídeo de hoje a gente resolveu aprontar com ele, né Luiz? Hoje a gente vai fazer uma armadilha pra ele, galera. Verdade, galerinha. E como vocês sabem, nós vamos usar o que, Luiz? A nossa caixa misteriosa. Verdade, Luiz. Meu pai! Fecha! Galerinha, o que nós vamos fazer? Nós marcamos o encontro com o Zap lá no quarto de baixo. E nós vamos levar a caixa fingindo que é o que, Luiz? Uma surpresa, um presente pra ele. E quando ele abrir a caixa, ele vai desmaiar. Oh! E a Luiz? Vai tirar o sangue do Zap. Se ele gosta de tirar o meu sangue, eu também vou tirar o sangue dele. E aí, galerinha, nós vamos descobrir o que é, Luiz? Quem é o Zap? Então já vai deixando seu like e se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram. E já manda a Luiz, então bora lá pro vídeo. Vamos, galerinha. Vamos, Luiz. Luiz, você tá preparada? Boa, né? Você vai encontrar com o Zap hoje. Você tem certeza? Tenho. Luiz, melhor você esconder essa seringa. Como? Esconde aí dentro, no short, não é melhor? Verdade. Isso. Foi. Vamos, vamos. Será que ele já chegou, Luiz? Não sei, espero que não, pra eu conseguir entrar, né? Então vamos, vamos. Dá uma olhada, vê se ele tá aí. Não tem ninguém. Ninguém? Então vamos, vamos. Vamos lá, galerinha. É hoje. Vê se o quarto dele tá aberto. Tá? Tá fechado. Tá fechado? Tá. Então vamos lá ver. Eu acho que não chegou. Ele já chegou, será? Eu acho que não. Luiz, é melhor a gente desistir. Não, maninha, a gente já tá aqui, agora vamos. Tem certeza? Sim. A luz tá acesa. Verdade, a luz tá acesa. Será que ele já tá aí? Não sei. Abre a porta pra gente ver. Ele tá aí? Não. Ah, então vamos entrar. Galerinha, a gente já tá aqui no quarto do Zap. Eu vou ficar ali no banheiro, Luiz. Tá bom. Tá bom? Pra não dar ruim. Eu vou estar aqui. Então tá bom. A porta tá abrindo, a porta tá abrindo. Eu acho que ele chegou. Então? Meu pai. Toma! Aham, pra você. Mentira, ele tá caindo na armadilha. Galerinha. Ah, minha, é pra você. Isso não é! Ele desmaiou. Pegamos o Zap. Agora é a hora. É a hora. É a hora de a gente tirar o sangue do Zap. Isso! Galerinha. Vai, Luiz. Pega o braço dele. Agora a gente vai descobrir quem é o Zap. Mãe. O quê? O Zap é casado. Não tem? Luiz. Luiz. Será que ele tem filho? Será? A Zapa? Ou o Zapo? Gente, o Zapinho. O Zapinho. Imagina. Luiz, vamos. Vamos que a gente precisa descobrir quem é. Verdade. Puxa, filha. Vai. 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 Vai, Luiz. Que é isso? Zapinho. Meu pai. Meu pai. Eu não acredito, Luiz. Caraca. A gente foi por pouco. Deu tudo errado, Luiz. Não. Porque eles sempre acordam. Ai. Não acredito. Luiz. Não vamos desistir. Verdade, galerinha. Então já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. E me segue lá no meu Instagram. E já vamos dar uma olhada. E até o próximo vídeo. Tchau.